A Lapa Volta a Honrar a Tradição Já se vê que não é mole não Lapa da boemia Dos valentes que a história registrou Lapa, ó minha Lapa É no batuque da Lapa que eu vou Lapa da boemia Dos valentes que a história registrou Lapa, ó minha Lapa É no batuque da Lapa que eu vou A Lapa Volta a Honrar a Tradição Já se vê que não é mole não A Lapa Volta a Honrar a Tradição Já se vê que não é mole não Já se vê que não é mole não Salve a Lapa, meu senhor Já se vê que não é mole não Já se vê que não é mole não Já se vê que não é mole não